O lábio choque, o lábio choque, o teu banjo O lábio choque, o senhor, o teu fogo O lábio choque, o lábio choque, o teu jeito O lábio choque, o meu amor O lábio choque, o meu amor O lábio choque, o lábio choque, o meu amor O lábio choque, o lábio choque, o teu banjo O lábio choque, o senhor, o teu fogo O lábio choque, o lábio choque, o teu jeito O lábio choque, o meu amor O lábio choque, o lábio choque, o teu banjo O lábio choque, o senhor, o teu fogo O lábio choque, o lábio choque, o teu jeito O lábio choque, o meu amor O lábio choque, o meu amor